Ah não, eu não estou bem Vou pegar a punga, vou fugir de trem Paixão, me espere aqui Algo me assusta, arrancarei de mim Eu sou vosso, mas eu não perco mais Ah não, eu não estou bem Vou pegar a punga, vou fugir de trem Eu sou, voltarei aqui E quem me assusta vai fugir de mim Eu sou vosso, mas eu não perco mais La, 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 la Não, não, é cool voice Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.